O que é que fazes pôr? Digidi, 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 digidi. Chabalala! Chabalala! Sporting, oh cara, Sporting! Tá aí o homem, oh, o homem do preto. Chabalala! 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 nada se não a gente tem que falar a mulher poucos o o seu povo bom é que eu já cheguei mas tem que ser bom aqui é o 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